E o programa Cerveja das Montanhas está sendo debatido entre a Secretaria de Turismo de Nova Friburgo e autoridades do Estado. A visita do Ministro de Turismo, Vinícius Lages, movimentou as negociações. Acompanhe. Nova Friburgo preside e encabeça um conselho sobre cervejas especiais, com o objetivo de encaixar a cidade na Rota Cervejeira do Rio de Janeiro, com o programa Cerveja das Montanhas. Neste mês de setembro, será lançada a Rota Cervejeira do Rio de Janeiro, com o programa Cerveja das Montanhas. O assunto foi debatido durante o encontro realizado na Secretaria Municipal de Turismo de Nova Friburgo. Estiveram presentes representantes de Petrópolis, Teresópolis, Cachoeiras de Macacu e Guapimirim, além de Nova Friburgo, que preside o conselho há quatro anos, através do secretário de turismo, Nauro Grês. É interessante que isso é um trabalho que já vem sendo desenvolvido desde 2010, onde o turismo, o Conselho Serra Verde Imperial, detectou a cerveja como uma matéria-prima para se desenvolver o turismo gastronômico na região e também o turismo de experiência. Você tem a visitação na cerveja e você tem a gastronomia com a cerveja, você tem toda a cultura da cerveja. Então, esse trabalho que vem sendo, esse namoro entre o turismo e a cerveja é pioneiro em termos, a cerveja está eclodindo no mundo inteiro como um produto diferenciado, porque ela tem um leque de oportunidades de ser receita muito grande. E nós estamos querendo colocar esse diferencial que a França soube fazer muito bem com os vinhos, nós estamos querendo fazer algo similar com as cervejas das montanhas. O secretário contou ainda com o apoio e a presença do ministro do turismo Vinícius Lages em Nova Friburgo. Ele veio conhecer o polo de cervejas artesanais do município. O ministro esteve na fábrica de cerveja Barão Beer, em Conselheiro Paulino, onde foram expostas todas as marcas produzidas na cidade. Vinícius Lages foi recebido pelo prefeito Rogério Cabral, pela vice-prefeita Grécia Arruda e pelo próprio secretário, além de empresários do setor. Quando conversamos com o ministro, uns três meses atrás, dois, três meses atrás, numa conversa, onde nós explicamos esse projeto para ele, ele se comprometeu de vir e veio. Veio agora o dia 23, onde aqui em Nova Friburgo nós fortalecemos muito a cerveja artesanal, porque existe a cerveja comercial, tem as cervejas especiais que também estão crescendo muito, que são essas cervejas que você encontra até em supermercado, você encontra em vários locais e que são cervejas diferenciadas, mas com uma produção maior. E Nova Friburgo está se colocando como as cervejas artesanais. E ele veio, realmente veio, fomos na fábrica da fábrica da Barão, que é uma fábrica que está muito bem, está em finalização para funcionar e receber, um local maravilhoso, ela está muito bem estruturada, então vamos levar lá. Inclusive os outros cervejeiros também, como estamos criando essa união entre cervejeiros, para se criar a rota cervejeira, outros cervejeiros também que produzem em Nova Friburgo, ou tem receitas de Nova Friburgo para cerveja, estavam lá presentes também, recepcionaram o ministro, mostrando, ele experimentou, ele inclusive trouxe um cervejeiro especializado. Nauro Gress finalizou falando sobre a importância de dar continuidade a esse projeto, e que dentro do turismo o trabalho é a longo prazo, mas que dá resultado. A gente sabe que os projetos são demorados, mas quando nós fazemos o nosso trabalho, eles vão dar continuidade, então isso é importante, que o turismo não é pontual, o turismo tem que vir devagar, a gente tem que ter estrutura para poder continuar, não é de repente que o turista resolve comprar. Música 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 Música